Vou deixar até aqui o Twitter do cara, vocês que tiveram interesse em seguir, tá aqui ó, César Grafietti, o cara é fera, o cara é, meu irmão, é sinistro, negócio de finanças e do esporte, e ele mesmo falando, e ele teceu até uma crítica ali ao Marco Braz, né, porque não diretamente, né, mas indiretamente, é o que eu falo, cara, eu falo isso no meu vídeo desde sempre, se não é o Marco Braz fazendo besteira, era pro Flamengo já ter virado o Bayern do Brasil, cara, eu falo isso no vídeo, cara, a diferença é enorme, gente, e ninguém jamais, só se alguma gestão do Flamengo fizer uma gestão, fizer uma coisa assim, muito absurda, a diferença financeira do Flamengo pros demais times é gigantesca, estratosférica, incomparável, sabe, é surreal, e a gente acompanhou aqui agora, então segue lá no Twitter, que ele é bem bacana, então se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa seu like, tamo juntão, saudações brunegras.